Galera, Renatão na área, hoje eu vou trazer uma receita que literalmente seca a barriga, literalmente em 5 dias você vai ver diferença na sua barriga. Renato, não tem como, essa bebida tem como. Em 5 dias você vai ver muita diferença na sua barriga e sem sofrimento, tá? Não vai sofrer, mas você vai seguir o passo a passo. Por exemplo, se você tá vendo esse vídeo numa segunda-feira, no sábado sua barriga vai tá muito legal se você fizer isso que eu vou te falar os 5 dias, tá? Cada dia você vai seguir uma receita. Porém, se você tem pressão alta, não recomendo você fazer essa receita. Renato, mas suas receitas não são 100% naturais? 100% natural. Mas ela tem um processo de ação termogênica muito forte, ela vai te acelerar muito, tá? Então, se você tem uma tendência a ter pressão alta, essas receitas podem ocasionar um aumento da sua pressão. Se você já é agitado, se você tem problema pra dormir, eu também não recomendo essa receita, tá? Porém, ela é só pra 5 dias. Literalmente pra acelerar a sua queima de gordura. Então, você vai ter que fazer duas coisas. A primeira é retirar os alimentos que eu vou falar aqui, mas você não vai passar fome, fica tranquilo. E o segundo, você vai tomar essas bebidas em jejum durante 5 dias. Aceita o desafio? Se você aceita o desafio, coloque aqui nos comentários, eu aceito o desafio. Pra quem não me conhece, eu sou o Dr. Renato Silveira. Eu sou mestre em medicina naturalista pela Universidade do Atlântico na Espanha. E sou especialista em nutriendocrinologia. Além de ser também farmacêutico, tá? Já elaborei muitas fórmulas farmacêuticas que estão no mercado aí nos dias de hoje. Inclusive, vários termogênicos. E vou ser sincero pra vocês. Essas 5 receitas que eu vou te ensinar aqui, literalmente, dá muita diferença na sua barriga. Você pode perder até 5 centímetros de barriga em 5 dias. Você pode perder até de 500 gramas a 1 quilo por dia, se você seguir tudo que eu vou te passar. Então, pega a caneta, pega papel pra você anotar. Renato, o que você vai passar, ele vai me fazer mal? São coisas que não são naturais? Não. Tudo aqui tem propriedade medicinal. Tudo tem propriedade benéfica pra saúde. Mas quando a gente junta isso tudo, a gente tá acelerando o seu metabolismo. E a gente tá oferecendo um processo de ação termogênica, tá? Então, se você tem algum problema de saúde, consulte o seu médico antes de fazer uso dessa bebida aqui. Eu geralmente faço quando eu vou ter alguma coisa especial. Eu vou viajar, vou pra uma praia, vou pra piscina, só pra dar aquela secada no shake, pra dar aquela melhorada, pra dar aquela definida. Eu com certeza faço isso aqui. Me sinto super bem, tá? Até aumenta muito meu nível de ânimo, meu nível de energia, porque ela potencializa. Mas é isso que eu falei. Se você já é agitado, não convém. Antes, deixe seu like aqui. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Você pode ajudar uma pessoa. Ative aqui as notificações pra você ficar sabendo quando chegar vídeo novo meu. E deixe seu comentário que é muito importante. Quero saber o que você está passando, como eu posso te ajudar. Os meus vídeos são sempre baseados no que vocês deixam de comentário aqui. Inclusive, muita gente me pede algo aqui. Ah, Renato, mas só uma receitinha assim pra perder a barriga mais rápido, pra secar a barriga mais rápido. E eu venho aqui e deixo pra vocês. Esse vídeo muita gente tá pedindo. Então, vamos lá. Você sabe que eu gosto de tudo com saúde. Tudo com saúde, da forma mais saudável possível. E não tem mais saudável do que essa aqui e que realmente vai te ajudar. Primeira coisa que você vai precisar vai ser de açafrão da terra. Eu vou te passar cinco receitas e falar os alimentos que você vai retirar nesses cinco dias, tá? E aí você vai bater uma foto, você vai pegar uma fita, medir, anotar e fazer tudo. Depois de cinco dias você compara. Você vai ficar impressionada com os resultados. Você vai precisar de açafrão. Na segunda de manhã, você vai ter que estar de jejum de 14 horas. Como que é o jejum de 14 horas? Você jantou à noite, suponhamos, sete horas da noite. No outro dia, nove horas da manhã, completou-se às 14 horas. Bom, nesse momento de sair do jejum, você vai fazer essa bebida que eu vou te ensinar aqui. Você vai pegar duas colheres de sopa, tá? De sopa cheias de açafrão. Geralmente no dia a dia aí a gente fala pra usar uma colher de chá. Aqui eu vou te passar duas colheres de sopa de açafrão. Por quê? As curcuminas têm propriedade anti-inflamatórias e elas regulam também a glicemia do seu sangue. Elas regulam, consequentemente, a insulina. Então a gente vai mexer aqui no metabolismo de gordura e produzir mais energia. Então aqui eu vou começar um processo desinflamatório no seu corpo. Você vai tomar isso em 100ml de água morna no final do seu jejum, certo? Agora vamos para o segundo dia. Vou te passar as receitas e depois o protocolo. Não adianta fazer só as receitas. Você vai perceber a diferença, mas não é tanta. Seguindo todo o protocolo vai dar toda a diferença. Então vamos lá. Depois, terça-feira, uma colher de sopa cheia de coentro em pó. O coentro tem um sabor mais forte. Mas o coentro, ele melhora índice glicêmico. Seu corpo já vai estar desinflamado. Agora a gente vai regular com mais foco a sua glicemia. Outra propriedade do coentro muito importante, ele retira toxina. Ele retira metais pesados no seu corpo. Quando você está cheio de toxinas, seu corpo se programa com mais facilidade para guardar a gordura. Então se eu não desintoxico seu corpo, eu não melhoro a circulação. Principalmente na gordura. Então você vai colocar uma colher de sopa cheia de coentro em um copo com 100ml de água. Além disso, ele também melhora o teu sistema digestivo. Se eu não tiver uma boa digestão, eu também não vou conseguir murchar a minha barriga. Ela vai ficar sempre estufada com aspecto de grande. Então aqui eu preciso de ativar a minha função digestiva. Outra propriedade do coentro é que ele também modula o seu apetite. Você vai controlar bem o seu apetite. Agora nós vamos para o terceiro dia, tá? Aqui se você já tem a pressão baixa, isso pode abaixar mais ainda a sua pressão. Se você tem hipoglicemia, isso pode abaixar mais a sua pressão, porque é uma quantidade bem maior. Uma colher de sopa de canela. Você vai pegar 100ml de água, uma colher de sopa de canela e um sachê de chá de hibisco. Não pode ser a planta mesmo, porque senão vai ficar muito concentrada. Você vai pegar um sachêzinho, mas não pode ter conservante, não pode ter açúcar, tá? Você vai colocar um sachê com uma colher de sopa de canela em 100ml de água. Mexe bem e deixa ali uns 10 minutos descansando para que as propriedades do hibisco, para que as antocianinas do hibisco sejam liberadas nessa bebida. E você também vai tomar aí no terceiro dia. O quarto dia, você vai precisar de gengibre em pó. Você pode ralar ou você já pode comprar ele na forma de pó. Eu vou precisar de uma colher de sopa cheia desse pó. Essa água você vai ferver. Ferveu, você vai jogar esse gengibre em pó lá e você vai esperar 10 minutos. Depois de 10 minutos, você vai misturar um limão inteiro. Um limão inteiro nessa bebida. O gengirol do gengibre com a esperidina do limão vão acelerar seu metabolismo, desinflamar a sua via vascular, levar mais circulação para a sua região de gordura e como seu metabolismo vai estar mais acelerado, a queima de gordura vai ser muito maior. E aqui, a gente tem uma função diurética. A gente vai começar a desinchar. A gente vai começar a ter uma ação mais forte termogênica, que é a queima de gordura. A gente vai estar com açúcar regulado no seu sangue. E aí, o seu corpo precisa de usar a gordura como fonte de energia. O quinto dia, o que você vai fazer? Você vai pegar uma colherzinha de chá de pimenta do reino, tá? É a pimenta preta, tá certo? Ela é muito rica em piperina, que é um tipo de alcaloide, que tem uma função também anti-inflamatória, termogênica e estimula a lipase pancreática. E aí, auxilia na absorção de curcumina. Então, você vai colocar aqui uma colher de chá de curcumina. Você vai colocar uma colher de chá de açafrão da terra junto. Pô, Renato, mas é muita pimenta do reino. Sim, aqui no quinto dia apenas, você vai usar essa pimenta do reino pra que a gente tenha essa função termogênica. Nesse dia, além dessa bebida aqui, duas horas depois, você vai usar um sachê de chá verde, tá? O protocolo é esse. Agora, o que você vai fazer pra isso tudo ter efeito? Primeira coisa, você vai cortar refrigerante, você não vai tomar nada. Você não vai comer nada que seja doce, nem frutas doces durante cinco dias, tá? Você não vai comer nenhuma fruta doce, nada de fruta doce. Qual fruta que eu posso, Renato? Somente abacate e limão. Só abacate e limão. Qualquer outra fruta nesses cinco dias... Ah, Renato, mas você quer perder a barriga ou não? Em cinco dias tem uma grande diferença. Durante esses cinco dias, você não vai comer nada de açúcar mesmo, então. Nada de açúcar, nada de refrigerante. Zero. Se você comer açúcar, não adianta você fazer essas bebidas todas. Você tem que tirar açúcar do seu sangue pro seu corpo buscar energia na sua reserva de gordura. Pra quem tem gordura no fígado, ajuda muito que a sua gordura vai ser usada como fonte de energia. O que você vai fazer? Você vai reduzir os carboidratos. Então, quando se tratar de farinha, você não vai comer nem... Ah, mas é farinha sem glúten. Você não vai comer. Mas é farinha low carb, você não vai comer. O que você vai comer? Você vai comer proteínas, carnes, ovos, saladas, legumes. Tudo isso você pode. Arroz e feijão diminua drasticamente a quantidade. E após as 18 horas da noite, você não vai comer nada de carboidrato. Pra você não elevar o seu índice glicêmico à noite. Que nós temos uma mudança de cortisol, uma mudança de testosterona, uma mudança de progesterona, tá? Isso é bem específico pra 5 dias. Outro detalhe importantíssimo que eu preciso é que você beba 4 litros de água pelo menos todos os dias. Como, Renato? Até 9 horas da manhã, um litro. Até as 13 horas da tarde, outro litro. Até as 16 horas da tarde, outro litro. E até as 19, outro litro. Aqui você tomou 4 litros de água todos os dias, tá? A última recomendação. Chá de hortelã após almoço e jantar. Pra quê? Estimular as vias digestivas. Ativar o seu processo digestivo. Pra que tudo seja melhor metabolizado e melhor absorvido. Outro detalhe importante. Quanto mais atividade física você fizer, melhor vai ser. Mas 20 minutos de caminhada é o mínimo. Você tem que fazer durante esses 5 dias. Aceita o desafio? Bate a foto. Vai lá. Faz isso aqui que eu falei. E volta aqui pra contar pra gente como foi. É só durante 5 dias para algo bem especial. Não há medicamento. Não há nada aqui que tenha algum tipo de contra-indicação. Mas como são quantidades maiores, tá? E coisas que são estimulantes. Você deve tomar esse cuidado que eu falei aqui, tá? Obrigado pela presença de vocês aqui. Um forte abraço pra você que ficou até o final. Não esqueça de deixar seu comentário. De deixar seu like. E de ativar as notificações. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. 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 Tchau.